Fala aí rapaziada, ligado aqui no canal Fredo Tatu, vídeo novo se iniciando, galera Tá eu e Naruto aqui tentando agitar o nosso cabelo aqui, mas tá foda, mano Tá não, tá foda O maluco é um parceiro aí, ó Muito, muito, muito tempo, galera, ó Sempre tá aí pedindo pra geral se inscrever no canal, fidelizar no like Fechando o peito dele agora, galera, ó A gente fez uma arte aí, né, até postei pra vocês verem aí, deu umas dicas Daquela mulher ali que eu fiz no peito dele Aí é um pra gente que a gente tá fazendo, né, fechando o peito dele Com as duas chicanas e no meio vai ter outra ali Boa lada que eu vou fazer um vídeo também pra mostrar pra vocês aí o fechamento Hoje a gente vai fazer essa arte aqui, ó Braba demais, ó Aí, com caso de like Entendeu? Vai ser tudo na 3RL também Fazer aí, ó, o moleque tá preparado já pra sentir uma danzinha Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, galera, da cicatrização que eu fiz, né E já bateu uma semana, né Uma semana, galera, a cicatrização dele Até ele estranhou porque coçou pra cacete Fala aí É porque eu tô usando essa tinta aqui também agora, galera, ó Da... Da Everlast, né Até falei nos vídeos aí, a tinta que eu tava usando, né Mudei É da Electric também, da Electric Ink Mas eu mudei, né Peguei a Everlast da Electric E é boa pra caramba mesmo, galera Vou mostrar um pouquinho pra vocês a cicatrização aí Pra vocês terem uma noção do que eu tô falando Aí, galera, ó A cicatrização aqui, ó Já saiu tudo já, ó As cascas, não tem casca nenhuma Ó Tem casca nenhuma Cicatrização bem demais, cara Faz cicatrização mais rápido que eu vim com qualidade, né Uma semana aí E... Ficou top demais a cicatrização, né Passou hidratante? Chegou? Passar hidratante? Passei, sim, hidratante Muito hidratante Mas cursou pra caralho É, tá coçando até agora Tá coçando até agora, velho Passar agora eu tô coçando Só passar onde dera Isso aí, galera Tô fechando aí, ó Aqui vai entrar outra agora Depois eu vou colocar ela no meio Mas é isso, mano Foi diferente a cicatrização aí? Tu achou? Foi, foi Achou diferente? É por causa da tinta mesmo, galera A tinta parece ser mais, né Prita, né Mais detalhezinha Não perdeu qualidade nenhuma Ficou top demais Curti muito o resultado Isso aí Vou mostrar pra vocês agora a outra arte, né Detalhezinha da touca Ficou tudo Ficou brabo demais Não perdeu qualidade nenhuma Essa tinta é muito boa também, né E é isso Vamos que vamos Fazer essa trampa aí Agora o decalque Pra vocês terem noção Foi feito na mão Beleza esse decalque E vou tatuar ele tudo com a 3RL novamente Essa aqui foi toda com a 3RL Né Se vocês olharem de pé Tem tipo um rastelado bem suave Que eu fiz E agora vai ser com a 3RL também Esse lado aqui Praticamente o peito todo Eu vou puxar só na 3RL E vamos nessa loucura aí de novo Oh É galerinha Tamo aí Fazendo mais um arte no Naruto Naruto Shippuden Tá ligado? Então galera Vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer esse olho Muita gente perguntou pra mim aí Como é que eu faço o olho Qual agulha que eu uso E vou fazer esse olho aqui agora Pra vocês verem Que eu faço com a 3RL Cara que sempre usando a referência Vou devagarzinho aqui Eu faço o traço assim Que é onde é mais escuro Pra marcar A linha de dentro De levinho eu faço Marco a íris também aqui De leve também Vou limpar aqui Vocês vão ver como é que fica Marcação Aqui a bolinha de dentro Tem o brilho E Tem outra marcação aqui Você vê as marcações mais pretas Eu marco com um traço Aqui vai ser preto também Vai ser preenchido Os cílios Eu sempre tento fazer de primeira Bem devagar Eles saíram suave Isso aqui é uma agulha 3RL Dá pra fazer com a 5 também Depende também do tamanho do desenho Que vocês vão fazer Eu tô usando uma 3 Voltagem 8.0 Com a Pops Eu ia usar a X13 Porque perguntaram pra mim Por que eu não tava usando mais a X13 Mas depois eu vou fazer outra arte Aí eu uso a X13 Pra vocês verem Se alguém quiser ver Eu tô atuando com ela Comenta aí embaixo Que eu vou fazer aquele vídeo Zão bolado Ó Pegar o tom médio agora Esse tom médio aqui Eu fiz com 12 gotas de preto E... O resto tudo de diluante Tão médio Vou pintar com ele Pintando devagar A tatuagem já fica preta já Aqui eu vou rastei lá Suave pra cacete Pra não marcar Tá vendo? Como é que ficou clarinho? Agora se eu fizer devagar Olha como que fica aqui Devagar Já fica preto Então tem que ser muito tranquilo mesmo Olha como é que ficou marcado Entendeu? Então tem que ter muito cuidado Pra não marcar assim Ainda mais aqui Ainda mais aqui que é uma região Do olho Aqui eu só marquei mesmo Porque na referência tem marcação Que é escuro Tá escuro aqui Eu fiz assim Bem suave Só pra dar uma corzinha Na parte branca do olho Só um acinzentado mesmo Bem tranquilo Aqui tem a linha Debaixo da pálpebra de baixo Não é como é que é Vou achar essa bolsa Que tem barra do olho Pro um tom médio Tô fazendo suave Só com o peso da mão É Aqui ó Vamos ver mais aqui A parte do olho até Aí Às vezes galera Eu pinto só Tipo Inivina E às vezes Pra dar uma profundidade maior Eu traço mesmo Que nem aqui No de baixo aqui Eu tô traçando Devagar E sai Só gastar o resto aqui Que tem aqui Vou fazer o olho dela claro Eu gosto de fazer o olho claro Das mulheres Fica um aspecto mais bonito Sei lá Eu acho mais foda Quando a ilha do olho fica claro Quer que a face escura Acho que claro Trai em verdinho Igual o teu assim Pá Teu irmão Teu do cara também Deixa eu traçando o olho Deixa eu ver o olho do cara Aqui a parte preta Eu faço com preto puro Tá Depois eu vou fazer um vídeo Ensinando a fazer esse insumo Que eu uso O pessoal também perguntou Bastante Como que eu passo a diluição O cara ficou bravo mesmo Como é que ficou o aspecto maneiro Bonito Dá até vontade de cantar mesmo Tá ficando bom Esse luzinho aqui Com preto puro Bem devagar galera Tá vendo Se você fizer devagarzinho Na moral mesmo Com a ponta da agulha Não precisa nem ficar Indo e voltando Aqui eu tô fazendo Pra fortalecer os traços Né Ficou bravo Agora eu vou fazer O cílio de baixo Um pouco menor Tá se puxando também Só um detalhezinho Só um detalhezinho Só pode dizer que tem Tudo na 3 Tudo na 3 Entendeu Galera eu acho que eu vou deixar aí embaixo Um workshop né Aqui eu tô indicando aí que o pessoal pediu né Pra me indicar um work Aí vou deixar ele embaixo aí na descrição do vídeo Quem quiser dar uma olhada Vale a pena Desenvolvendo aqui ó No rastelado Tudo no rastelado galera Tudo na 3 Isso aqui é o tom médio Só no piso da mão Os modos do Naruto aí gravando pra gente Brabo Esses detalhes aqui galera Tem que desenvolver bem Porque São detalhes que É de expressão né Se fizer errado Fizer faltando algo Fica meio estranho Fica meio feio O desenho fica meio sem vida Sei lá Então São detalhes primordiais Do olhar É bom treinar bastante Isso aqui pra fazer E observar bastante A referência também Que você tá usando né Isso aí Desenvolvendo o olhar dela Ficando brabo O Naruto aqui quietinho Onde é que é isso que é isso Zero dor A parte escura A parte escura né galera Do olho aqui ó Que tem Fácil bem devagar E bem junto Pra ficar preto lá De uma vez E não tem que ficar passando Duas vezes no mesmo lugar Tá vendo Ó Como é que o olhar Fica brabo E é isso Depois eu vou Gravar fazendo um pouco Do cabelo aí Pra você né Quem pediu pra dar Uma dica de cabelo Fica ligado Eu vou dar uma dica Zinha de cabelo Também pra ficar mais tranquilo né Vou fazer o jeito mais fácil Galera O cabelo dela Pra quem tá aprendendo Tá desenvolvendo nos trampos aí né Quando for fazer uma chicana Vou fazer o jeito mais fácil Que tem de fazer cabelo Beleza Espero ter ajudado vocês Com essas dicas aí no olho Sempre evite fazer traço grosso Galera No olho Se não deixa o olhar Do desenho pesado Sempre tem a gente fazer Pintando Melhor coisa Isso aí né Daqui a pouco eu mostro Um pouquinho mais pra vocês aí E é nóis Então galerinha Esse é o começo aí Do cabelo né Que eu falei pra vocês Que eu ia dar uma dica pra vocês Em relação ao cabelo né Onde eu já tenho os traços Pré-definidos no decalque E a pintura que eu vou fazer Então isso facilita bastante né E vou fazendo a pintura Como vocês podem ver Eu sempre faço galera Uma mecha mais escura Uma outra mais clarinha Pra dar aquela Enfatizada no cabelo né Aquele tom de claridade E escuro de sombra No cabelo né Pra dar separação nos fios E eu faço a pena galera Com tom médio E com tom preto puro Entende O médio que eu usei aí Foi no batoque médio Com 12 gotas Beleza De preto Eu diluí O resto foi tudo de diluente Pra fazer o cabelo É o tom médio que eu tô usando Na arte toda na verdade E o peso da mão Pra fazer mais claro Com um pouquinho mais escuro né E o preto puro Pra fazer algumas marcações Nos fios Então como vocês podem ver A maioria Eu faço tudo Na maioria não Na verdade é tudo pintando né galera Faço tudo pintando Escureço bem algumas partes Pra dar um destaque né Uma separação entre fios E Sempre no rastelado galera Tudo no rastelado E com a 3RL É claro que dá pra você usar uma magno E vai ser muito mais rápido Só que aí tem que ter esse cuidado Pra ter essa separação de tons Porque a magno Quando ela bate Ela preenche mais rápido Então você tem que ter cuidado Com o peso da mão E com o tom da tinta Que você tá usando É claro né Mas aí como vocês podem ver Eu tô usando a voltagem 8.0 Se eu não me engano Que eu até falo no vídeo Rastelando com a agulha 3RL É uma opção minha Vocês podem mudar Se vocês quiserem Podem botar uma 5 Uma 7 Que preenche mais rápido Entendeu E ter cuidado Pra não marcar tanto Então aí é um desenho Intra Desenhos ali né Que tem um fundo O cenário E eu tentei fazer O cabelo acompanhando ali né E dando um destaque Com a claridade Pra não ficar Uma coisa Tão junta né Tão É Como é que eu conseguia Sem definição Eu tentei deixar o cabelo Mais definido Porque eu vou ter Alguns Alguns Fios mais escuros né Como vocês podem ver Aí na arte Entendeu E não tem mistério galera Não tem nenhum mistério O ideal mesmo É você sempre deixar O decalque já Bem marcado Entendeu O decalque bem específico Pra você não se enrolar Na hora do desenho Isso facilita bastante Então Sempre preze pelo decalque Entendeu Se você tiver um decalque Com a marcação certinha Onde é escuro E onde vai ser claro O desenho vai ficar bonito Entende Vai ficar bonito E a questão A sua preocupação Vai ser só Em relação ao peso da mão E Ao tom né Que você vai pintar Apenas isso Beleza Vou mostrar o resultado Pra vocês aí Pra vocês verem Como que ficou né Essa arte aí Na verdade aí Eu vou aplicar o branco né Tô aplicando o branco Pra vocês verem né Vou aplicar agora o branco O branco Eu apliquei ele Um pouco diluído Eu não apliquei ele puro né Esse branco É um branco da Electric Se eu não me engano Que eu usei Eu diluí pouca coisa mesmo Ele Botei umas duas gotas De diluente É um batoque pequeno Eu enchi ele E botei duas gotas De diluente em cima E deu uma mexidinha Pouca coisa mesmo Só pra tá aplicando ele aí Porque eu acho que ele Puro Ele ficava muito denso Em algumas aplicações Eu tive um pouco De dificuldade Quando eu diluí Eu percebi que eu consegui Aplicar mais rápido né Ele Eu aplico só em alguns pontos né Bem suave mesmo De luz ó Pra vocês verem aí Não machuca tanta pele né O branco A gente tem que pesar um pouquinho Mais a mão Pra aplicar ele Porque senão não pega legal Então Não pode ser muito suave Com o branco Né Sei que as vezes A pele fica irritada Já Tá doendo E o cliente pode reclamar Mas galera Pra aplicar o branco legal Tem que pesar um pouquinho A mão Aumentar um pouquinho A voltagem Se preciso Entendeu Se você vê que tá demorando A pegar Aumenta um pouquinho A voltagem Pra tá aplicando o branco Porque ajuda também né Eu pelo menos faço isso E aplico mais rápido Sem pressa né galera Claro Tô falando só em questão de técnica Mas é isso Fiquem com o resultado final aí Que eu vou mostrar pra vocês agora E fidelizando o like galera Que eu sempre tento somar com vocês aí Beleza Tamo junto E me sigam nas redes sociais Não se esqueçam Vá até aí embaixo Na descrição do vídeo E é nóis Tchau 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 E como vocês viram aí rapaziada Bem suave mesmo Só pra dar uma vida no desenho Curti muito Resultado Resultado A outra ali Cicatrizada já Braba demais Fala aí mano Doeu muito? Pô um pouco Pouquinho? Pouquinho Pouquinho Caralho Será 10 Quatro É uma dor que dá pra suportar Esse cara aqui não tá rolando Ih mano já levantou Caralho Senta aqui velho Acabou ainda não Aí galera Dois Cara que a gente colocou Caixares aqui no ogro da câmera Caralho Olha lá Duplicado Duplicado Tudo abiscado também Claro A parte de paraturgia Tudo abiscado Demais Trampinha finalizada Estamos fazendo o fechamento de peito dele Agora vem a arte no meio Pra finalizar E o que vocês estão achando aí Desse projeto que a gente tá fazendo Segundo vídeo aí Com o Naruto Vamos ver o resultado da terceira Agora né Braba demais E é isso Tudo na 3RL Três tonzinhos aqui Básico Escuro Médio E claro 3RL Com a Pop Voltagem 8.0 E é isso Finalizamos Braba demais Do canal Aí ó Parceiro aí Mané Só em brava aí Fechando aí O peito Daqui a pouco vai ser o outro também Daqui a pouco é eu né Garota hein Fechar o peito também É nóis Fazer um vídeo aí Escreve o like lá rapaziada Fideliza no like sempre Sempre Tamo junto Daqui a pouco vai ser o vídeo É nóis É nóis